Alex Santos, ele que se encontra lá na Maré Móveis, ao lado do Marcelino, participa agora com as promoções e as ofertas do final de semana. É com você, Alex. Muito bem, Renê, estamos de volta, de volta no programa Feira Livre, agora aqui na Maré Móveis, para falar de ofertas. Ao meu lado já está aqui o Marcelino Dantas, tem bolo e tudo, porque a Maré está completando 50 anos e a promoção é incrível. São 50 prêmios e os clientes aqui da Maré Móveis concorrem, participando dessa promoção bacana, festejando os 50 anos da Maré. Mas o Marcelino já tem que ir preparado, já está com o encarte na mão, com certeza eu sei que ele já separou três ofertas e ele vai passar agora para vocês. Você que está me ouvindo, você que está me assistindo, vai prestar muita atenção agora nas informações que o Marcelino traz para a gente. Bom dia, Marcelino. Muito bom dia, Alex. Muito bom dia, Albeniz, nos estúdios. Muito bom dia a você que está em casa, nesse momento, ou no carro, seja como estiver. A gente está no comércio também, muita gente, né, Alex? Nesse momento nos ouve no comércio. Onde você estiver, como o Alex muito bem falou, dá uma paradinha aí no que você está fazendo, porque hoje o Flash é super especial. O Alex foi vítima, viu, Albeniz? Quarta-feira eu dei uma empolgada aqui no Flash, porque foi o primeiro Flash do aniversário de 50 anos. Viu, Albeniz? O Alex está dando uma risadinha, ele sabe, mas hoje vou me comportar, viu, Alex? Não prometo não esticar muito, mas você já pode ver um cenário aqui diferente para você que nos acompanha. Temos um bolo em alusão aos 50 anos. É, Albeniz, 50 anos não são 50 dias, não são 5 anos, é meia década, é quase uma história, né, de vida. A gente se recorda muito bem, né, do nosso saudoso Pai Maré, que fundou essa história e hoje a gente vem dando continuidade. A gente fica muito, muito, muito feliz. E essa rede não para de crescer, viu, Alex? Estamos, já abrimos a loja de João Câmara, já é um sucesso e vem mais novidades por aí. Já vou trazer em primeira mão aqui, aqui para os ouvintes da Rádio Santa Cruz AM. Aguardo, que novidades é todos. A próxima missão da Mara Moves é todos e todos vão receber mais essa nova loja, de ter uma nova forma de você comprar seu móvel, seu eletrodoméstico, seu colchão, enfim, tudo o que você quiser. Hoje estamos em Santa Cruz, onde tudo começou. Muita gente já está aproveitando aqui nossas promoções da nossa loja, mas, claro, para você que está aí do outro lado, está com aquela curiosidade para saber quais são as ofertas do aniversário Mara Moves 50 anos, se prepare, viu, Albeniz? Que até você nos estúdio, cuidado para não cair da cadeira com os preços que eu vou anunciar agora, viu, Alex? Vamos lá, então, para a primeira oferta de hoje. Primeira oferta, Alex, vou começar com a lavadora de roupa mais barata do Brasil, viu? Atenção, dona de casa, chega de lavar roupa na mão. Hoje é a sua oportunidade de você trocar a sua lavadora. E estou falando da marca Vank. Vank, todo mundo já conhece, é líder da categoria, tem qualidade, tem durabilidade. E quem já tem uma sabe do que eu estou falando. Eu tenho certeza que você, quem tem uma lavadora Vank, já está usando aí mais de oito anos, seis anos de uso. Isso quer dizer durabilidade do seu produto. E hoje, lavadora Vank, na loja aqui, é a Mariana. Quando você chegar, procura seu vendedor de preferência, não só aqui em Santa Cruz, né, Alex? Em qualquer outra loja, você pode estar aproveitando. Em Tangará, em Jaçanã, em Bom Jesus. Eu sei que a audiência é muito grande da Rádio Santa Cruz AM. Amelavadora, hoje, da marca Vank Mariana. Preço incrível, por apenas R$ 399,00 ou parcelinhas mensais de R$ 39,90. Essa mesma lavadora na concorrência, Alex, é mais de R$ 500,00. Mas no aniversário, Maremóveis é apenas R$ 399,00. A gente foi negociar diretamente na fábrica para trazer esse preço sensacional. Incrível, R$ 399,00. Vamos para a segunda oferta, então? Vamos lá, Alex. Vamos trazer hoje a segunda oferta. Não para por aí. A primeira já foi boa. A segunda vai ser ainda muito melhor. Como todo mundo já sabe, a gente é líder disparado em vender móveis. E hoje, a gente vai trazer uma oferta muito boa. Ou agora, no segmento aí do quarto, né? Muita gente quer trocar seu guarda-roupa. Mas fica esperando aquela oportunidade, alguma promoção. Pois bem, a promoção chegou. E dessa vez, é aquele roupeiro grande, de seis portas, já com pé, viu? Muita gente, Alex, quando vai comprar seu guarda-roupa, já pergunta. Marcelino, já tem o pé? Tem. Porque o pé hoje tem muito mais praticidade, né? O pessoal vai varrer, passar um pano. Já tem aquela comodidade. Facilita para não estar empurrando aí seu móvel para ter mais resistência aí no seu dia a dia. E hoje, Alex, guarda-roupa de seis portas, do grande, já vem com as gavetinhas internas, é lindo. Pode escolher também a cor. Lembrando que a entrega e montagem é totalmente grátis por apenas R$ 899 ou R$ 12 parcelinhas de R$ 89,90. Minha amiga e dona de casa, quer comprar seu guarda-roupa? Atenção, é aqui. A hora é essa aqui na Maré, viu? Vamos para a terceira e última oferta, então, Marcelino. Vamos lá, Alex, vamos fechar nosso flash comercial aqui. De muitas oposições que você pode encontrar, né, Alex? Está vendo aqui o encato recheado, tem muita opção boa em colchão, tem muita opção boa também nas linhas de caixa Invox, aquelas mesmas de famosos, você já encontra aqui, ventiladores de parede, atenção comerciante, atenção meu amigo autônomo que estava esperando chegar, chegou, já está na promoção ventilador de parede da marca Age. Também chegou toda a linha de micro-ondas. Mas para a gente finalizar nosso flash comercial, Alex, vou falar de um produto campeão de venda hoje aqui na nossa loja. Com esse caluzão, né? Quem não quer uma água geladinha? Quem não quer mais praticidade no seu dia a dia? E agora, na loja Maré Móveis, estoque renovado, viu? Para você comprar seu gelar água de coluna, aquele mesmo, da marca Esmaltec, disparado em vendas. Hoje, a opção da promoção é a Corro Branca, que você encontra aqui hoje na oferta dos 50 anos da Gigante do Varejo, por apenas 649 ou 12 parcelinhas mensais de 64,90, para a gente fechar com tudo nosso flash comercial desse sabadão, Alex. Maravilha, maravilha. Hoje a loja fica perto até que horas? Hoje, Alex, sem fechar para almoço, até as duas horas da tarde, é exclusivo aqui para a cidade de Santa Cruz. Também tem novidades, viu? Tem novos serviços aqui que você pode adquirir na loja Maré Móveis. Sabe aquele saco aniversário do seu FGTS? Pois bem, agora aqui na loja Maré Móveis, você pode estar sacando seu FGTS. Também agora a gente faz empréstimo consignado, viu? Fazemos seu empréstimo consignado em até 84 vezes, para você aí aproveitar essa nova facilidade, porque aqui na Maré, Alex, além de você comprar fiado e barato, também agora não sai sem dinheiro aqui da nossa loja. É uma loja completa, viu? Que facilidade assim não existe. Agora, quero só uma informação para a gente encerrar. Como é que o cliente faz para participar da promoção dos 50 anos? Muito fácil, Alex. É só vir aqui na nossa loja comprar, já receber o cupom. A partir de R$100 em compra, você já leva seu cupom. Para algumas lojas aí o cupom não chegou, porque a promoção já começou com tudo, mas se você fizer sua compra, não se preocupe. Só vir posteriormente pegar com a sua nota o cupom para estar concorrendo a essa premiação sensacional. Sorteio no final de dezembro. No último sábado de dezembro, a gente vai estar sorteando essa belíssima promoção e você tem certeza que vai ficar encantado com essa premiação que a gente está fazendo com o aniversário dos 50 anos da Gigante do Varejo, Alex. Valeu, Marcelino. Obrigado, viu? Bom fim de semana. Valeu, Alex. Valeu, Benize. E para você que está em casa, que gostou do flash aqui da Marem Móveis, vem aproveitar, porque tem muitas outras ofertas para você aproveitar. Valeu, grande Marcelino, Benize. Assim, isso aí, então, a nossa participação hoje no programa Feira Libra, agradecendo aqui aos trabalhos técnicos do Chagas, Gavião, e desejando para você e para todos os nossos ouvintes um bom fim de semana. Forte abraço. Eu vou estar no brega daqui a pouco, viu? Legal.